Salve meus trutos! Barulho de carro, porque a gente tá indo pro CT do Palmeiras, ali atrás fica o estádio e lá embaixo, onde vocês vão ver, fica o CT do Palmeiras, tem um monte de palmeirense caminhando pra lá porque vai ser a recepção dos jogadores rumo da virada, o Palmeiras perdeu de 1x0 o primeiro jogo e precisa reverter esse placar, então se inscreve no canal, deixe seu like, vamos ver a festa da torcida do Palmeiras tô cansado, vambora! Se liga, a gente tá um pouco distante ainda, é pra lá o CT do Palmeiras, mas daqui já dá pra ouvir Palmeiras é o time da virada, olha os fogos lá, não sei se vai dar pra vocês verem mas e se essa paculha tá sinistro, velho? Aí, os carros já estão parados aqui, tem uma rapaziada aí em cima do ponto de ônibus É loucura! E os caras ali, bandeirão, tá chegando a hora Já o viver de imponente, no gramado é que a luta ou a guarda, sabe ver o que vê pela frente Começou, é isso então, vamos acompanhar o botão E o Palmeiras adorou na partida, transforme nessa, ninguém repassa Vinha atacante de raça Fala, porco, quanto vai ser hoje? 3x0 para o Palmeiras hoje, bora! Seremo? Ele me falou 1x0, velho O cara que tem emoção, ele falou só 3x0 para vocês, pra mim ele me falou 1x0 O cara que morreu em partada Celo, que eu tomo tanto de gente 6 horas da tarde, mesmo na quinta-feira Tinha de trabalhar uma parte de gente aqui, moleque 6 horas da tarde, mesmo na quinta-feira Sai vencedor! Luta e separa! Como na cima cortou! Hoje eu vi te apoiar! Sai vencedor! Luta e separa! Perdemos de 1x0, mas já teve virado esse ano contra a Agua Santa, por exemplo Acontece, né irmão? Jogar lá no Morumbi sempre é difícil, mas Aí a gente tá acostumado a jogar aqui com os caras E sempre a atmosfera acontece daqui, ó Aí a gente já começa o jogo Tô jogando lá de trás, velho Veja, então eu acho que ganhou na Barra Funda 5 horas 5 horas Ele não trabalha, não? Foi, eu acordei 4h30 Temos aqui, amanhã 4h30 de novo É isso, cara Eu tava até falando tanto de gente Pelo horário, tá ligado? Era pra ter muito menos Ah mano, pico, todo mundo voltando do trampo Eu até fiquei surpreso, né? Contra-mão, né mano? Contra-mão pra caralho, mas tamo aí, né mano? Mas é aos poucos, velho Não tem jeito, irmão E vai dar nóis hoje Palmitinho Palmitinho 2x0 3x0 3x0 2x0 Ainda bem que ninguém falou pênalti Não, mano, pênalti não, os poucos Mó confusão no meu ingresso Palmeiras 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 Depois de mil e uma tentativa Eu consegui me entrar O Vagro já tá tenso, mano Mó vento Temporal Cê é louco, mano Corrido Vou chegar aqui Vamos embora pro jogo Palmeiras 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 Estádio simplesmente lotado por toda parte, velho Estádio tá muito bonito, mano Olha isso aí Palmeiras 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 O dia que o Gustavo Gomes sai machucado Meu nome não vai ser mais Lkad Olha a faixa lá em homenagem à Milena, que morreu no jogo de Valmeiras, gravia eterna. Muito louca a homenagem. O jogo muito parado, muita falta, mas ele está dando cartão. Bola, bora, bora. Nossa, aquele marido. Nossa, o jogo é o Rony, colocadinha. É o Gustavo, quase com o Palmeiras. O Everton está salvando o Palmeiras. A torcida está muito na bronca com o Hills. Quando a gente apoiar, sai o pesejou. O dia sem parar, o Rony! 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 Que gol foi esse? Que gol foi esse, mano? Como é o futebol, o Everton tinha feito duas defesaças. Aí vai o Rafael, do São Paulo, que falha. Olha o Palmeiras. O Everton tinha feito duas defesas. Aí o Rafael foi lá e ficou muito grande. Palmeiras 1, São Paulo 1, empatou. Agora precisa de mais um gol para o Palmeiras para passar. E, mano, todo mundo maluco. Sai o que é o Senhor, o que é o Senhor. O que é o Israel? O que é o Senhor? O Senhor. O Senhor. O Senhor. O Senhor. O Senhor. Fim do primeiro tempo, jogo nervosíssimo, muita falta, mas o Palmeiras está melhor, o Everton tem uma salvada, o São Paulo chegou assim no contra-handado, mas o jogo está mais com o Palmeiras, mas está muito nervoso, muito nervoso. Começou o segundo tempo, vamos embora, vamos ver o que vai ser, por enquanto o Palmeiras, desse jeito vai para os pênaltis, vamos ver o que vai ser. Fino da puta! Volta o pé, moleque, que desgraçado! Fino da puta! Fino da puta! Fino da puta! Fino da puta! Ouvir muito, pouquíssimo futebol! Aplausos! Fino da puta! Fino da puta! Fino da puta! Fino da puta, Fino dofa! Fino da puta! Fino da puta! E aí? Parando pra caralho Esse jogador fica Vai que se fudê, caralho Jogou lá e não jogou aqui Ouvindo a 97 Estamos indo embora do estádio É, não deu pro pão O Palmeiras não jogou bem Fez acho que um dos seus piores jogos na temporada Eu diria que O Palmeiras perdeu Porque não jogou mesmo O São Paulo, tudo bem Teve uma postura mais defensiva no começo Teve, mas Saía e saía muito bem nos contra-ataques O São Paulo foi muito Preciso Então, mano, não tem o que falar O São Paulo mereceu sair com essa classificação daqui Mais uma vez, nas quartas de final E tem o filho da mãe aí buzinando Bom, é isso Se inscreve no canal Deixe seu like E... É isso Nossa, o cara quase bateu em mim Vambora Falou pra vocês Tchau Tchau E aí